Como é que é pessoal? Daqui é o Martim e hoje vou ensinar-vos a melhorarem o som dos vossos vídeos. Portanto, para lá! Comprem um microfone externo. Claro que não é essencial terem um microfone profissional para começarem, mas o microfone de câmera externo melhora muito mais o vosso som. Conseguem perceber a diferença? Arranjem um e melhorem logo os vossos vídeos. Escolham um sítio silencioso. Ninguém gosta de ver vídeos ou não se consegue a ver nada! Por isso, gravem num sítio silencioso longe de barulhos como, por exemplo, buzinas de carros. Epá, para de apitar, meu! Fala em alto e claramente. Para a música, para tudo! Ok. Falem de forma clara, não atropelem o vosso discurso, não comam palavras e, acima de tudo, falem em alto. Que é para que se vocês na edição quiserem meter alguma música de fundo, vocês consigam continuar a falar e a música não ficar mais alta do que a vossa voz. Música Para evitarem problemas de copyright e verem os vossos vídeos bloqueados pelo YouTube, lembram-se do artigo 13? Escolham bancos de música gratuitos como a Audio Library do próprio YouTube ou qualquer um dos serviços pagos como Epidemic Sound ou Artlist. E ficam com músicas incríveis para a banda sonora dos vossos vídeos. Pá, seja música pop, ou até jazz, ou até rock. Portanto, independentemente da vossa escolha de música, ficam com sons incríveis para a vossa banda sonora. Até porque, se vocês repararem bem, todos os filmes de Hollywood têm banda sonora, senão seria tudo muito estranho. Música Bem pessoal, e estas foram as dicas para vocês melhorarem o som dos vossos vídeos. Para mais dicas como estas, já sabem, é só ficarem aqui atentos ao YouTube da Yorme ou então ao meu canal. E como é óbvio, e como já sabem, vemos no próximo vídeo. Música 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 I don't know, no remedy